Não tem que dar uma foto Não importa a darda que eu vou tirar uma foto Tô esperando Tô pegando minha pele Fazendo isso Tem que dar uma cuidado Dá pra você colocar na Carla pra tirar uma foto Vai Pera aí Não fica mexendo Aaaaaah Mas faz a porção pra você ver! Faz ela pra você ver! Em mim não! Vem aqui! Vem aqui! É, é só o trouxa aqui que leva, né? Pinicada! Tem forca pra tirar uma foto? Não, não! Tô do real! Não, não vai gostar! Não vai gostar, vai! Não vai gostar! Tira o peso, né? Dói! Não vai gostar! 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 Vai, Carla! Tô fazendo! Tô até chorando! Peraí! Tá muito engraçado! Vocês não estão entendendo! Vai! Sem contar! Sem contar! Tem que mentir! Quer ser? Dói! Pela da mãe, eu te mato! Essa grumada! Ah! Por que não grava vocês dois? Não falei que tá vermelho! Tá! Tá vendo? Essas aberturinhas pernas, ele se aperta! Então você mesmo se enforca! Vai lá! Tchau! Tá vendo? Tá vendo? Tchau! 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 Tchau, tchau.